Vão dizer que dá muito trabalho, que destrói as coisas da casa, que faz barulho, bagunça, sujeira, que quando fica doente dá uma despesa enorme e quando vai embora deixa um sofrimento maior ainda. Sim, verdade. Mas enquanto durar você será a pessoa mais importante na vida. Deles, faça tudo que tiver no seu alcance que o amor vai ser recíproco. Vão dizer que o amor vai ser recíproco. Vão dizer que o amor vai ser recíproco.